Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, fale amigo e entre. Neste Natal eu vou ler uma cartinha do Papai Noel pra vocês. Do Papai Noel, próximo ao mastro do Polo Norte, 2 de dezembro de 1933. Meus queridos, enfim, faz muito frio aqui. Os afazeres de fato começaram e estamos trabalhando duro. Recebi muitas cartas de vocês. Obrigado. Fiz anotações do que vocês querem até agora, mas espero ouvir mais de vocês ainda. Estou com poucos mensageiros, os goblins, mas não tenho tempo de contar a vocês agora. Sobre nossas aventuras. Espero encontrar tempo para enviar uma carta depois. Deem ao John o meu amor quando o ouvirem. Envio amor a todos vocês. E um beijo a Priscila. Contem a ela que minha barba é bonita e macia, pois nunca a cortei. Três semanas até a véspera de Natal, do seu Papai Nicolau Noel. Animem-se, compadres. A diversão está começando. Também, compadre, se esse é o feminino, do seu UP. Ou seja, urso polar. E é isso, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe um gostei. E eu desejo a todos um Feliz Natal! Se inscreva no canal e deixe um comentário 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 no canal